Salve, salve, pessoal, beleza? Pipocó aqui, trazendo pra vocês os últimos desafios da temporada 4, pessoal. Sim, mano, o Festival XP da semana 4 aí, da temporada 4 de Fortnite. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês os desafios, né, mano? Esses aqui que mostra, e tem também alguns aqui que estão ocultos, né, mano? E tem como a gente fazer também, eu vou tentar explicar pra vocês e tentar fazer também e mostrar na gameplay, beleza? Então, já deixa o like no vídeo aí, pessoal. Deixa o joinha aí, mano, que é muito importante, isso ajuda muito o meu canal, pessoal. Então, deixa o joinha aí, não custa nada, desce aí, aperta no joinha que você vai divulgar o meu canal com mais pessoas. Você pode também compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo teu, compartilhar aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Então, mano, compartilha esse vídeo aqui meu ou qualquer outro vídeo do meu canal, beleza? Pro meu canal crescer cada vez mais e seus amigos aí, conhecer também o Pipoco. Se você quiser, mano, você pode ir lá na minha Twitch, twitch.tv.com.br, nem precisa ter me assistido jogando Fortnite ou até mesmo jogar comigo, beleza? Eu sempre jogo com o chat lá, o Squad, então se você quiser jogar comigo, aparece lá nas minhas lives. Então, meu pessoal, uma outra forma de me ajudar é com a minha tag de criador aqui na loja de itens. Então, tá aqui em cima, ó, tá aqui em cima, ó, Pipoco Underline YT. Pessoal, apoia aí que é muito importante, rumo sem apoiadores. Lembrando, pessoal, todos os dias, por volta das 5 pras 9, antes de mudar a loja, eu estou em live aqui no YouTube, beleza? Então, se você quiser ver a loja comigo, mano, aparece na minha live da loja, beleza? Que a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente vê a loja aí, vê os itens novos que aparecem, vê os itens antigos, beleza? Então, mano, não esqueça de apoiar a Pipoco Underline YT. E se você quiser ajudar o meu trabalho, ajudar o meu canal, eu continuo a estar aqui trazendo conteúdo. Eu tenho o apoia-se, né, mano? O primeiro link na descrição, apoia.se barra pipoco. Você pode estar contribuindo aí a partir de R$1,00. Então, mano, ajuda aí o canal, beleza? Ajuda eu continuar isso daqui, né, mano? Trazer o conteúdo pra vocês, que é totalmente de graça, né, mano? Esse conteúdo aqui. Mas se você quiser, você pode ajudar no apoia-se, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos aqui pros desafios. Primeiro desafio, pessoal, causa dano com rifles de assalto. Lembrando, pessoal, os desafios são de estágios, beleza? O primeiro desafio aqui, a gente tem que causar dano, então, a oponentes com rifles de assalto. No primeiro estágio, é 1.000 de dano. No segundo estágio, é 2.500 de dano. E no terceiro estágio, é 10.000 de dano. Então, no modo equipe, tu bota aí ou jogando partida normal. A gente sempre tá com M4, Scar. Bom, é só tá jogando aí que você vai completar essa missão. A segunda missão, pessoal, a gente tem que atingir oponentes com a Boogie Woogie, né, mano? Aquela bomba lá, a Boogie Woogie. Ou com a Shock Wave, né? Que é aquela granada roxa, aquela bolinha roxa, né? Então, no primeiro estágio, a gente tem que atingir apenas um oponente, né? No segundo estágio, a gente tem que atingir nove oponentes. E no último estágio, a gente tem que atingir 15 oponentes, né? Então, é mais fácil você fazer isso daqui no modo equipe tu mútuo. Se você achar a Boogie Woogie ou a Shock Wave, se você tiver aquela muvuca lá, você taca lá as bolinhas. Que, bom, você vai atingir todo mundo lá e vai fazer essa missão. Terceira missão, pessoal, é uma missão bem diferente aqui, tá? São estágios também. O primeiro estágio, a gente tem que pescar itens em um barco, né? Lá, se a gente tá dentro do barco, com a vara de pesca, o arpão, e pescar algum item, né, mano? Pode ser tanto arma, como peixe, beleza? O segundo estágio, pessoal, a gente tem que fazer isso em um barco, né, mano? E também na mesma partida em um helicóptero. Olha aí, mano. Então, a gente tem que pescar itens, pode ser peixe, armas, tanto em um barco, como também em um helicóptero, né? A gente tem que pescar os dois itens na mesma partida. E o terceiro estágio, pessoal, a gente tem que pescar, então, um item no barco, né? Um item no helicóptero e um item numa caçamba de caminhonete, pessoal. Olha aí que diferente, né? Lembrando, pessoal, que tem que ser na mesma partida e esse item pode ser um peixe, pode ser arma, pode ser até aquela latinha, beleza? A quarta missão, pessoal, a gente tem que manter o escudo e a vida completa por dois minutos em uma única partida no primeiro estágio, beleza? No segundo estágio, pessoal, a gente tem que manter o escudo e a vida completa por quatro minutos. No terceiro estágio, pessoal, é oito minutos aí que a gente tem que manter o escudo e a vida completa em uma única partida. Recomendo você encher sua vida e escudo, se esconder e esperar a partida terminar que você vai completar essa missão aí rapidinho, beleza? E a próxima missão, pessoal, entregue um semi-reboque de fora do norte de Nova York até as Indústrias Starks. Bom, pessoal, essa missão aqui, você vai ver aí na gameplay, pessoal, que é esse caminhão que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? Ele está bem no norte daquela ilha gigantesca que o Tony Stark trouxe pro mapa. Você vai ter que pegar esse caminhão, pessoal, e seguir em direção às Indústrias Starks. Dessa forma aí, você vai estar completando o primeiro estágio dessa missão. Pessoal, no estágio dois, temos aqui, ó, gere energia para as Indústrias Stark aos artiloresas para chegar ou sair do norte de Nova York. Bom, pessoal, ao redor de toda aquela ilha gigantesca que é o norte de Nova York, que o Tony Stark trouxe, né, para o mapa, a gente tem as tiroresas, né, mano? Então, basta você estar utilizando essas tiroresas tanto pra chegar quanto pra sair do norte de Nova York. Dessa forma aí, você vai estar completando essa missão. Lembrando, pessoal, que são três tiroresas que você tem que pegar, beleza? E o próximo estágio, pessoal, corete materiais em ônibus e trailers em locais nativos do Fortnite. Bom, pessoal, há algumas regiões pelo mapa do jogo, né, mano, onde a gente encontra ônibus e trailers, locais nativos, pessoal. Se eu não me engano, são os primeiros locais aí do Fortnite, né, mano? Então, eu fui nesse daí da Via do Varejo, é onde tem esse ônibus aí, e coretei o material dele. Mas tem algumas outras regiões também, se você souber de alguma aí, coloca nos comentários pra outras pessoas saberem aonde encontrar também ônibus e trailers pra poder fazer essa missão. Pessoal, o quarto estágio temos aqui, ó, libere glup na atmosfera, né, mano? Muitas pessoas provavelmente devem estar confuso quanto a esse desafio aqui, mas, pessoal, ele é bem simples, beleza? Basta você estar destruindo aqueles negócios que tem glup que dá shield pra você, né, mano? Porém, pessoal, você tem que destruir três objetos diferentes, tá bom? Então, pessoal, se você ver aí na minha gameplay, eu destruí três daqueles barris menores, né, mano? Então, eu já fiz três dessa missão aí. E depois, pessoal, não adianta você destruir mais barris, tá? Você tem que destruir pelo menos um desse gigante aí que eu estou mostrando pra você. Olha só, mano, nesse grandão aí, ó. E aí, pessoal, vai faltar um que você tem que destruir. No caso, pessoal, é aquela carga do caminhão, né, mano? Que você encontra ali ao lado do patrão no glup, mas tem outras regiões do mapa também. Basta você estar destruindo dessa forma aí e você vai estar completando, então, essa missão. E o último estágio aqui, pessoal, dance antes do fim dos tempos. Pessoal, essa missão aqui é bem simples, né, mano? Se você abrir o mapa e selecionar a missão, você vai ver que vai estar marcando um ponto aí do mapa pra você cair. Então, vá até esse ponto e realize alguma dança, né, mano? Então, essa dança aí é antes do fim de tudo, né, mano? O que será que espera a gente num evento ao vivo aí do Galactus, hein? O que será, pessoal? Lembrando, pessoal, eu vou estar em live, né, mano? Durante o evento do Galactus, tanto aqui no YouTube quanto também lá na Twitch, beleza? Então, se você quiser assistir comigo o evento do Galactus, basta aparecer aí no meu canal e a gente troca uma ideia e a gente vê o que vai acontecer. E a última missão, pessoal, é eliminar oponentes nas Indústrias Stark, na Cidade da Codilheira ou no Bosque Choroso. Pessoal, a gente tem que eliminar um total de 15 oponentes esse modo de equipe tumulto, né, mano? Se fechar safe nesses locais aí, basta você pegar as eliminações. Dessa forma aí, você vai estar completando todas as missões do Festival XP da semana 4, beleza? E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar o like para poder fortalecer. Se inscreva se você é novo e me apoia lá na loja com a minha tag PipocaAnderlineYT. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima e tchau.